Com a proximidade do Natal, o comércio já se prepara para o aumento de vendas de diversos itens comuns nesta época do ano. Os economistas alertam que o consumidor deve ficar atento às alterações de preço por conta da inflação e do final de ano. Confira os detalhes. A dona Maria tem uma lista extensa de sobrinhos para presentear. Para agradar a criançada e também o bolso, ela costuma se antecipar e pesquisar com calma. Mas este ano surpreendeu. Está bem em conta, comparado aos anos anteriores, está bem em conta. Esse aqui é o presente para o meu filhinho. Brinquedo está bem em conta, muito em conta mesmo. Eu já aproveitei aqui mesmo, acabei de comprar para o meu. A gente se organiza o ano todo e para gastar no final do ano. Brinquedos e celulares devem ficar mais baratos neste Natal. A tabela de preços divulgada pela Federação Nacional do Comércio traz o comparativo. A bicicleta teve uma baixa de 6%. Aparelho eletrônico 5%, brinquedo 3%, utensílios de enfeites também 3%, artigos de cama, mesa e banho 1%. Já os livros tiveram alta de 12%, produtos para pele 9,5%, alimentação 8%, perfume 7%, joias e bijuterias 7%. A gente comprou roupa, porém os preços não estão legais. O preço não tem nada de mais barato, eu acredito que tudo está o preço bem elevado. Esse ano eu acho que ninguém vai ganhar não. A gente achou mais em conta aqui. Sandália, sandália havaiana. Está um pouco mais caro, porque a gente encontrava abaixo de 50, agora está acima de 50, subiu um pouquinho. E a lista está grande lá na sua casa? Um pouco. Faltam menos de 20 dias para o Natal e a movimentação no centro da cidade começa a ficar mais intensa. Muita gente à procura de presentes, mas também de vestuário para data. Para 49% dos empresários, as vendas de Natal vão superar a do ano passado. Pelo menos é o que diz a pesquisa da Federação do Comércio. As projeções demonstram que para o Natal do ano de 2024, teremos vendas maiores do que o Natal de 2023. O cenário econômico durante o ano de 2024, tivemos a geração de mais empregos. Então, com pessoas mais empregadas ou pessoas ocupadas, essas pessoas têm algum dinheiro em mão. E vão as compras, vão fazer uma confraternização, vão fazer uma ceia de Natal. Quanto aos preços praticados para presentes, alguns apresentam variação para maior, preços mais elevados, e outros apresentam redução. No caso, brinquedos, alguns eletrônicos apresentam até preço menor do que no ano de 2023. Para alguns produtos que serão utilizados na ceia, tradicionalmente as aves nesse período, em decorrência de uma demanda elevada, já apresentam um preço mais elevado. E outras carnes também, os preços das carnes, têm tido um comportamento de elevação durante o ano de 2024, em decorrência das questões climáticas que afetaram os custos de produção. E o brasileiro, o piauiense, o terezinense, tem que buscar pesquisar, buscar encaixar o que seja possível para manter a tradição, presenteando, fazendo a ceia, conforme a sua disponibilidade financeira. Então, nesse momento em que alguns produtos apresentam variação de preço estando mais elevados, o importante é pesquisar e aquilo que possa ser comprado de forma antecipada, poder assim garantir algum desconto, garantir que evite aquela compra de última hora, aquele momento em que os preços estão mais elevados até. De todo modo, para a criançada não importa o cenário, Natal combina com presente. Qual presente de Natal que você gostaria de ganhar? Uma bicicleta. O que você acha da época do Natal? Você gosta do Natal? Sim. E você, o que você gostaria de ganhar de Natal? Patins. Tem mais alguma coisa? Tenho. Patins também.